Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Pablo Zaniolo da GIO e eu gostaria de falar para ele algumas coisinhas aqui para passar para vocês. Pablo, a escassez na mão de obra no mercado de tecnologia é alta. E qual a solução que vocês veem hoje para isso? Legal. Acho que o mercado de tecnologia se reinventou muito rápido, até por conta da tecnologia em si, que antes você conseguia contratar profissionais baseados no salário. Ter um bom salário já era suficiente para conseguir um bom profissional. E o mercado mudou muito. Hoje os profissionais já olham com outras perspectivas. Os benefícios, qualidade de vida, coisas nesse sentido. Então virou um novo mercado, digamos assim. E basicamente a GIO fornece uma solução, a gente é uma grande comunidade para desenvolvedores de software, principalmente da América Latina. E a gente tem uma solução de bootcamps, onde as pessoas conseguem vir estudar gratuitamente e serem contratadas por grandes empresas. Então a gente tem grandes clientes aí como Santander, Localiza, MRV, Inter, que contratam esses talentos que vêm estudando dentro da nossa plataforma. Ah, legal. E como é que vocês veem uma tendência para o mercado, dentro desse mercado de tecnologia, que vocês pretendem implantar, ou que vocês têm aí vício com os profissionais que estão dentro da sua plataforma? Legal. Eu acho que o ponto principal é que cada vez mais as empresas têm uma questão de employer brand também, que a gente chama. Que é basicamente como que a empresa está se posicionando para o mercado, justamente para conseguir mão de obra qualificada. Então eu acho que esse é um mercado super em alta, que as empresas de tecnologia estão tendo que se adaptar para fazer, que eu acho que é uma grande tendência que tem surgido para os próximos meses, digamos assim. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Muito legal, Pablo. Eu agradeço. Muito obrigado. E pessoal, continua com a gente, que a gente vai ter muito conteúdo ainda sendo gerado. E gostaria também de convidar vocês para o nosso evento que acontece em agosto do ano que vem, já 23 e 24, o Expo Digital Talks. Vem com a gente que a gente vai trazer muito conteúdo também. Obrigado. O Digital Talks no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, APP, Mundo do Marketing e Startup.